Dale aí meus brothers, mais um dia, mais um dólar E já senta o dedo no like nesse vídeo, por favor, porque eu tô congelando aqui, velho Que vamos, que vamos, velho O tripé já tá posicionado, câmera tá logo ali, mochila aberta Porque o sol tá logo pra nascer, velho Lá atrás, ó, o maior quênia do Brasil Tô só esperando pra fazer essa foto Bom, e a primeira coisa que eu tô fazendo aqui, ó, é caçar uma composição, né? Então o sol vai nascer logo aqui, ó Mostrar pra vocês aqui, ó, aqui o sol vai nascer, tá? Eu tô querendo fazer uma foto na vertical Tô testando paisagem, mas acho que na vertical vai ficar mais interessante Minha intenção é mostrar essa proporção Tá em evidência esse primeiro plano desse mato aqui, que é bem legal E são várias camadas, ó, aqui é uma lomba, né? Parte da montanha, aqui é outra Lá atrás é o vale do cânion, ali tem outra Lá atrás tem umas nuvens entrando, ó Então eu quero dividir isso em três planos, tá? De um dia aqui, ó, seria o primeiro plano, aqui embaixo Segundo plano e o terceiro plano onde o sol vai nascer Eu acho que se eu fizer na vertical Aqui eu vou usar essa de exemplo Vai ficar mais interessante Então eu vou mudar essa composição Eu tenho alguns minutinhos até o sol nascer E quero tá tudo pronto quando ele chegar, tá? E agora eu vou mudar aqui, vou fazer na vertical Mando evidência pra esse primeiro plano Começou o espetáculo E nasceu, velho Achei uma composição bem legal aqui na vertical, ó Vou mostrar um pouquinho pra vocês um pouco da composição O sol nasceu bem lá no fundo Eu coloquei ele aqui um pouquinho na esquerda, ó Bom, primeira coisa Eu tô com a configuração de 1 barra 15 de velocidade Tô usando F22 de abertura Meu ISO tá em 100 Justamente pra que eu possa conseguir o máximo de qualidade É importante levar em consideração também Que você tem que sempre fotografar em RAW Que isso vai dar uma possibilidade de edição e pós-produção bem interessante Na hora que você for editar essa fotografia Eu já fiz a foto Mas agora eu vou falar um pouquinho do processo fotográfico pra vocês Principalmente mostrar um pouquinho do lugar que nós estamos aqui Que é incrível Diferente pra esse campo nativo Um lugar maravilhoso Aqui no Keniguata, lá na reserva da Dora E lá embaixo, ó São minhas cabanas Não sei se vai conseguir enxergar lá Deixa eu mudar a exposição Eu tenho duas cabanas lá Uma aqui E outra aqui Essa aqui é minha E essa aqui a gente vai botar pra locação Eu já mostrei e falei também um pouco no canal Do que essa área, que é essa reserva ecológica Que tá dentro do maior cânion do Brasil Que é o Keniguartelá Um lugar incrível Mas bora lá falar do processo fotográfico Primeira coisa pra se levar em consideração é o seguinte Essa fotografia Eu via ela há muito, muito tempo Não sei por que motivo Eu nunca tinha subido nesse lugar Que é de fácil acesso A estrada tá logo aqui atrás Meu carro tá logo aqui atrás, ó Eu basicamente parei o carro Desci e tô fotografando aqui, ó Muito fácil acesso Muito tranquilo pra chegar Não tem uma caminhada longa Hoje foi o dia Acordei na cabana Vi que o céu tava limpo Vi que a possibilidade do sol nascer Não entre nuvens Que nos outros dias anteriores Tava com muita umidade Tava chovendo bastante Era grande Então eu deixei os equipamentos Tudo pronto Tudo organizado Cartão formatado Enfim Pra poder fotografar Então não levei mais do que 5 minutos Pra chegar nesse lugar Mas vamos lá falar do que interessa Que é a fotografia Nossa, o vento tá insano, hein, velho Senta o dedo no like, meus brotes Se não tem noção Do frio que eu tô passando aqui Inicialmente eu tinha pensado Em fazer essa composição Aqui, ó Tinha colocado essa arvorezinha Aqui como primeiro plano Tinha baixado bastante Meu tripé Mais ou menos Uma regra dos terços Onde o sol ia nascer aqui Testei essa composição Onde o sol nascer Cara, e achei Sei lá Não tinha muita força Não tava tão interessante A fotografia Aí eu mudei minha composição Que o tripé tá logo ali, ó Vocês vão Vamos enxergar ele ali Tá aqui tá uma mochila aberta E mudei minha composição Pra esse sentido Fotografei também em paisagem Fiz uma foto em paisagem Mas eu achei que na vertical Ficou bem mais interessante Então a configuração que eu usei Foi 1 barra 15 Gradativamente Quando o sol foi nascendo Eu fui alterando um pouquinho A velocidade Mas a minha abertura Ela ficou fixa Fixa em F22 Uma abertura bem fechada Onde entra pouca luz Mas por que eu fiz isso? Porque eu gosto muito De fazer aquele efeito Do flarezinho do sol Do sol virar uma estrela Pra que eu consiga fazer esse efeito Eu tenho pouquíssimo tempo Pouquíssimo tempo mesmo Tenho, sei lá Não mais que 5 ou 10 minutos Pra fazer esse efeito Que eu gosto Claro, ainda dá pra fazer O sol já tá um pouco mais alto Eu vou fazer uma fotografia aqui também É dessa forma que eu gosto de fotografar Cada um com as suas manias, né? Então a minha configuração foi F22 De abertura ISO 100 Por que ISO 100, cara? Porque quanto mais baixo o ISO Mais qualidade eu vou ter No meu arquivo em RAW Mais possibilidades eu vou ter De pós-processamento De abrir as sombras De recuperar as altas luzes E minha velocidade Foi que eu trabalhei Foi que eu estava variando Então eu comecei em 1 barra 15 1 barra 10 E o que que significa? Por isso eu tenho que usar um tripé, ó Porque é uma velocidade baixa Onde eu não consigo segurar na mão Sem tremer Além do que Vocês estão notando Talvez vocês vão até estar ouvindo O vento que tá rolando aqui Tem uma ventania insana, ó Isso aqui tá mexendo pra caramba E eu queria sim Trazer um efeito de borrado Pra essa planta Que é uma macela Que também é uma planta Bem característica daqui Das pessoas que vinham aqui Dos guartelianos Eles usavam essa planta A macela Eu cresci dormindo em travesseiro de macela Você pode fazer chá Pode montar no timarrão Ela tem propriedades calmantes É boa pro estômago Enfim Vocês vão ver que eu tô muito próximo Aqui dela, ó Então eu coloquei ela Em primeiro plano Em segundo plano Eu coloquei de fato O fundo, né O campo descendo As montanhas lá atrás Em terceiro plano Eu dividi então Fotografia em três planos Em terceiro plano Eu coloquei meu sol E o céu Isso deixa a imagem Com mais força, né E acaba equilibrando um pouco Da sua composição O sol nasceu Logo que ele começou a nascer Eu comecei a clicar Fiz vários cliques E agora eu vou mostrar O resultado dessa fotografia Pra vocês Possivelmente essa segunda Frente fria do ano E acho que é a mais fria A mais forte Ainda do que a outra Meu, tem uns bichos voando ali Lindo demais Deixa eu ver se consigo Mostrar pra vocês São caranches Olha só É um casal de caranches Cadê? Olha lá E a luz tá insana A luz ainda tá linda Olha só Eles tão passando Bem daí a frente Que legal Mas vamos lá Por quê, cara? Porque eu quero aproveitar Essa luz Meu Deus Olha os bichos lindos Que da hora, velho Eu quero aproveitar Essa luz, cara Aqui tá minha câmera Tá minha outra 73 com 55mm E eu vou utilizar ela Pra trazer um pouco mais De compressão pra imagem Eu quero aproveitar Que a luz tá entrando Lateralmente lá no Vale Deixa eu melhorar Minha disposição Pra vocês entenderem Um pouquinho Estão vendo Essa luz lateral Que tá entrando no Vale Olha que lindo Esse desenho Que ela tá trazendo Ali pro Canyon O volume Então Agora eu vou fazer As fotografias Na mão mesmo Sem tripé Vou deixar aquela câmera Lá paradinha E vou fazer algumas fotos Com a 73 E com a 55mm E eu vou mostrar pra vocês Na sequência Meus brothers Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal Ative o sininho Pra chegar as notificações Pra vocês Isso é importante pra caramba Pra que o algoritmo No YouTube Entenda que o conteúdo É legal Que ele é relevante Entregue pra mais pessoas Muito obrigado Mais um dia Mais um dólar